Olá pessoal, muito bem-vindo a vídeo aula grátis todos os dias do curso Trader Profissional completo. Você vai aprender segredos sobre bolsa de valores, forex e mercado futuro, segredos e estratégias inéditas, assim como filosofia do trade. Para você receber todos os dias as vídeo aulas, vem aqui no nosso site traderprofissional.com.br, grátis, e você clica aqui em curso de teste grátis. Você pode se cadastrar pelo Facebook ou pelo e-mail, se cadastrando no formulário aqui. Boa aula, até mais. Bom pessoal, hoje a gente vai estar fazendo uma análise aqui do mercado do dólar. Então, tinha falado em vídeos anteriores antes de acontecer o movimento, então, antes de acontecer o movimento, eu venho provando que a minha técnica acerta os movimentos do mercado. Logo, se você usa a minha técnica, se você aprende os meus conceitos, você tem maior chance de ser bem sucedido no mercado. Porque eu provo antes e depois comprovo que o movimento que eu indiquei aconteceu. Não acerto todas, mas eu acerto bastante, felizmente. E vou continuar treinando para melhorar sempre. Então, o dólar tinha falado que embora estivesse em tendência de alta, ele estava com uma tendência de alta enfraquecida e tinha uma alta probabilidade dele lateralizar nessa região, certo? Ou iniciar uma tendência de baixa. Quando o preço se encontra acima da Price to Endline, que é o nosso indicador de direção e força, que é a linha azul aqui no gráfico, essa média móvel especial, o preço tende a fazer grandes movimentos altistas. Isso é estatístico. Nós temos que utilizar esse indicador para determinar a direção e força. É muito fácil usá-lo, muito prático e absurdamente eficiente. Então, o preço chegou a ficar abaixo da Price to Endline e iniciou um provável movimento de queda. No momento, o preço se encontra acima da Price to Endline. Mas a questão é que vem fazendo pivôs de baixa e segundo a Proficy Line, que é a linha amarela ali embaixo, indica a força baixista. Ou seja, existe uma convergência, que é quando existe a probabilidade de continuar os testes dos fundos, no caso de um pivô de baixa. Então, tem chance de vir testar esse martelo aqui, certo? E romper o fundo e iniciar uma tendência de baixa. Felizmente, boa notícia de probabilidade para o dólar. Para mim, que moro no exterior, infelizmente, a minha empresa no X ainda não está pronta. E para você que também quer que a inflação diminua. Agora, o IBOV. O IBOV também tem uma boa notícia, porque ele sofreu uma correção, porém se encontra no momento acima da Price to Endline. Nós sabemos que quando o preço se encontra acima da Price to Endline, tende a fazer grandes movimentos autistas. Então, a tendência do IBOV é autista romper. A gente tem essa zona de consolidação aqui, pequena zona de consolidação que foi rompida, certo? Essa lateralização aqui foi rompida, então o preço se encontrava oscilando, indeciso o mercado. Iniciar uma tendência de alta, iniciar uma tendência de baixa. E, para dizer a verdade, eu disse que foi rompida, na realidade não foi rompida ainda. Foi rompida, mas esse rompimento que aconteceu não é um rompimento que eu devo considerar. Então, vale a pena eu também estar falando aqui sobre rompimentos. As pessoas acham que rompeu um pedacinho do candlestick, uma resistência, acabou a consolidação. Não, existem rompimentos falsos e rompimentos realmente efetivos. E, no momento, o rompimento aqui, segundo a psicologia dos candles, não tem força nenhuma. Então, ainda a gente tem que considerar que se encontra lateralizado, certo? Porém, dentro da lateralização fez um pivô de alta com convergência da Price Line, que é a linha amarela ali embaixo. Ou seja, tem chance de continuar a testar novos topos. Então, a probabilidade de romper isso, e também na consolidação, o preço se encontra no momento acima da Price Line Line. Então, a chance é de estourar para cima. Então, tem chance do IBOV continuar em tendência de alta. E a Petrobras também se encontra em tendência de alta, porque se encontra acima da Price Line Line. Porém, ela se encontra fraca. Por quê? Ela vem fazendo topos e fundos ascendentes, só que são topos e fundos ascendentes pequenos. Então, para dizer se o mercado está fraco ou forte, olhando só o preço e esse movimento, estatisticamente, quando faz topos e fundos ascendentes, mas são pequenos topos e fundos ascendentes, é fraqueza, claro, certo? Estatisticamente. Aqui, por exemplo, tem topos e fundos ascendentes sendo feitos. Só que veja o tamanho dos topos e um pequeno fundo, um grande topo e um pequeno fundo. Esse movimento aqui, por exemplo, quando tinha esse pivô de baixa, destruiu o pivô de baixa, romper no seu topo confirmado e iniciou um pivô de alta, esse grande movimento de alta já indicou uma força de tendência de alta com probabilidade de testar novos topos. Então, indicador é importante, mas o preço é tão importante quanto qualquer indicador. E eu demonstro isso com a minha análise e esses conceitos sendo explicados para você, porque o preço diz muito sobre a força e direção do mercado. Então, vocês têm que ser especialistas em analisar os candlesticks, o preço, porque ele é fundamental. E os indicadores são também fundamentais, porém, tanto os indicadores como o preço se complementam. Então, a Petrobras se encontra em tendência de alta, tem chance de fazer novos topos, ao mesmo tempo se encontra fraca. Então, sobre recomendação para comprar ou não, bom, a filosofia de trade que eu utilizo para comprar um ativo ou não, não é analisar se ele se encontra em uma tendência de alta e com a força autista, porque a Petrobras se encontra com força autista agora. Mas a questão é encontrar os produtos financeiros mais fortes na direção que eu quero operar. Então, eu tenho que garimpar na bolsa aqui e checar qual ação está com força autista. Então, eu invisto nela, eu compro ela, porque a Petrobras está em alta, mas está fraco. E nós temos mais chance de ganhar com aquilo que está mais forte. Então, nós deixamos a Petrobras de lado e vamos buscar algo que esteja com a força ideal, onde se nós acertamos, nossa chance de ganho significativo é bem grande. E isso é o que importa, quando acertar, ganhar muito. Então, pessoal, gostou do vídeo, compartilhe e também curta o vídeo para ajudar no crescimento do canal com esse projeto grátis. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre seguir uma metodologia à risca e as barreiras que existem para você seguir a metodologia à risca. Por que eu falo isso? Porque o meu método, assim como qualquer método, funciona se você seguir todas as regras e você aplicar as regras com precisão. Ou seja, você precisa analisar com precisão, você não pode errar na análise. Isso não quer dizer que você não pode tomar stop. Tomar stop é uma coisa, errar a análise vai gerar mais stops ainda. Então, você não pode errar a análise e você tem que executar precisamente o sistema. Então, para você conseguir a risca, seguir um trade system, por exemplo, você faz o meu curso agora, treina, aprende a metodologia, então você já vai conseguir ganhar dinheiro na bolsa sozinho ou no mercado fórex sozinho. Primeiro, você precisa de muito estudo e domínio de conhecimentos técnicos. Então, para você atingir esse domínio, você necessita muito tempo de experiência ou um bom tempo de experiência. Isso varia de pessoas para pessoas. Tem pessoas que têm mais facilidade de desenvolver a habilidade em aplicar o conhecimento, em entender com facilidade e tem pessoas que demoram mais tempo. Então, você necessita dar tempo ao tempo e se dedicar para você dominar esses conhecimentos técnicos. E existem o principal que muita gente ignora. Muita gente pensa só em técnica, muitas pessoas pensam apenas em estratégia. Eu quero um setup, eu quero uma estratégia que funcione, eu quero um setup mágico. E, na realidade, existem barreiras emocionais, como medo, incerteza e ansiedade. Muitos cursos de trader ensinam a psicologia do trader. Ajuda, mas o problema da psicologia do trader é que é só conscientização sobre o que você deve fazer e não fazer emocionalmente. Mas, quando uma pessoa tem uma crença, o comportamento dela é automático. Então, você tem que trabalhar a mudança de crença, que é baseado em você, por repetição, fazer certos exercícios psicológicos e, por repetição, você modifica. Então, na realidade, a aprendizagem, você aprende com repetição, fazendo resumos, praticando, experimentando, de qualquer área, inclusive, não só no mercado financeiro. E, para resolver problemas psicológicos, também é repetição de exercícios práticos e experimentais. Então, a psicologia do trader é só conscientização. Já o meu treinamento tem a PNL, que é uma ferramenta prática para resolver esse problema de crença. Então, isso você precisa resolver. Não precisa fazer o meu curso porque ele tem uma PNL focada no trader, que, inclusive, os outros cursos não tem. Nunca vi curso falando de PNL ou reprogramação subliminar, que são ferramentas práticas para tratar de problemas emocionais. Só que você pode fazer um curso afora de PNL e aprender e aplicar isso para você resolver os problemas emocionais que os traders têm. Erros de análise devido a ser principiante. Então, eu, por exemplo, tenho uma metodologia espetacular. Desenvolvi ao longo da minha carreira uma metodologia espetaculares. Mas eu confesso para vocês que operar no mini índice, por indisciplina, para dizer a verdade, não foi indisciplina, mas por erros de análise, porque eu tinha acabado de desenvolver um sistema, e quando eu ia operar, eu errava a análise e fazia errado. Então, eu tomava o stop. E não era para eu ter entrado naquela operação segundo o meu método. E muitas vezes dava sinal, eu achava que não era o sinal, porque eu estava analisando errado, porque eu era principiante, e daí eu perdi uma operação vencedora. Isso acontece direto com muitas pessoas. Acontece direto com muitas pessoas. Certo? Então, para você evitar errar a análise, para você ser bem sucedido com qualquer setup, existem milhares de maneiras de ganhar dinheiro, não só a minha maneira. Certo? Mas para você ganhar dinheiro com qualquer setup que funcione, que seja comprovado como o meu, você necessita ser mestre, perito em analisar e acertar a análise. É assim que você vai ter chance de ganhar dinheiro no mercado. Então, você tem que ser especialista e mestre em analisar o sistema com precisão perfeitamente. Com o meu sistema, eu consigo perfeitamente fazer isso. Até mesmo porque eu trabalho praticamente 24 horas de segunda a quinta, e estou analisando mais de 26 paridades a cada 4 horas. Então, é muito tempo de experiência, é muita prática, é muita repetição e continuação dessa repetição. Então, eu sou mestre na minha metodologia. E você necessita também desse tempo de prática. E mesmo fazendo o meu curso, para você superar todas essas barreiras, vai levar tempo. Então, quem acha que vou fazer o curso do Leandro e no dia seguinte já vou estar ganhando fortunas? Não. E não só com o meu curso, como qualquer curso. Então, uma solução que eu criei foi o Sinais Forex. Ou seja, você faz o curso e depois você tem um mês grátis do Sinais Forex. Segue o Sinais Forex, onde eu sou especialista na metodologia. Analiso e executo o sistema com precisão. Vou indicar o passo a passo para você do início até o fim de cada operação. Se é para abortar a operação, eu vou falar. Se é para continuar, eu vou dizer. Na hora de sair, eu vou falar onde colocar o stop, onde proteger o lucro ao longo da tendência. Só que eu sou especialista no método. E eu indico o passo a passo. Então, essa é a vantagem do meu treinamento. Eu pensei em todos esses problemas dos alunos e eu pensei. Uma maneira de resolver os problemas e o aluno conseguir ganhar dinheiro logo no início, é usando o Sistema de Sinais Forex. Então, pessoal, não é para você comprar o meu curso agora. Eu estou apenas conscientizando você da competência dos nossos serviços. Ao mesmo tempo, essas barreiras que eu acabei de falar, independente se você vai fazer treinamento comigo ou não, não importa, você vai ter que superar. E se alguém fala que é fácil, que é simples entrar no mercado e ganhar, é mentira porque não é. É bem complexo porque envolve fatores emocionais e técnicos que exigem experiência. Então, você tem que trabalhar. Assim como um engenheiro trabalhou cinco anos estudando e depois um ano, dois anos, ganhando uma miséria em um estágio, você na bolsa também vai ter que pagar o preço e vai ter que treinar muito, certo? Então, pessoal, eu fico por aqui. Essa é a minha mensagem para vocês. E agradeço a audiência. E até mais.